Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Customer Experience, como alavancar o crescimento e rentabilidade do seu negócio colocando a experiência do cliente em primeiro lugar. Por, Martin Newman, Malcolm McDonald e Maíra Meyer-Bregalda. Você já ouviu falar em Customer Experience, CX. Experiência do cliente é uma nova abordagem estratégica para colocar o cliente em primeiro lugar por meio da gestão de cada etapa de sua jornada. Proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes é ser capaz de identificar e de remover atritos do processo de compra, adequar a proposta de valor a cada segmento, comunicar-se com cada persona usando a linguagem e os canais mais adequados, elaborar campanhas e atividades de marketing engajadoras e converter leads em defensores da marca. Em Customer Experience, Martin Newman e Malcolm McDonald apresentam mais de 100 medidas práticas para levar a experiência do cliente a outro patamar, ilustrando cada uma delas com estudos de caso e entrevistas com profissionais de empresas e marcas líderes de mercado. São dezenas de dicas que você pode começar a implementar no curto prazo para acelerar a atração, a conversão e a retenção de clientes no seu negócio. O autor Newman propõe ainda o conceito de Customer Mix, uma releitura do mix de marketing rumo à centralidade no cliente. Por meio dos seis da BAUIUS, quem compra, o, por que, why, o que, what, onde, where, quando, when, o que vem a seguir, what is next, é proposto um novo modelo de elaboração da estratégia de marketing, mais adequado ao atual cenário de mudanças disruptivas e competição intensiva. Customer Experience é um guia que te ajudará a identificar a qualidade da experiência que você proporciona aos seus clientes, quais medidas práticas podem ser adotadas imediatamente para melhorá-la e como liderar esse processo de mudança organizacional integrando os vários departamentos e áreas da sua organização em uma frente única, com o objetivo de colocar o cliente em primeiro lugar e, com isso, alcançar taxas de crescimento e rentabilidade superiores. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma